Olá, Curitiba! Olha a gente aí, todo feliz, super confortável, indo para o centro de Curitiba. Espera aí, volta a fita que eu vou mostrar para vocês como que faz para sair do aeroporto até o centro. Saindo do aeroporto, você vai procurar a coluna A e a B. Entre essas colunas vai estar o aeroporto executivo, que é esse ônibus aí. Você pagando com cartão de crédito, a passagem de ida e volta fica apenas R$ 15,00. Aí sim, você poderá ir até o centro ou então algum outro ponto na maior tranquilidade e conforto. Bora seguir o vídeo. Aí, galera, não tem erro. Pegamos ônibus lá no aeroporto e viemos até a praça. Vamos ficar bem aqui mesmo no centro. Chegamos no nosso hotel. Esse é o nosso quartinho. Já chegamos bagunçando tudo. E ficamos bem no centro. Praça Rui Barbosa. Bom dia, Curitiba. Bora comer. Bora comer. Giovana, bora comer. A gente acabou de chegar no restaurante. E olha que engraçado. Eu, Giovani, esse é o meu prato. Pra dividir com a Giovana e esse do papai. Gente, simplesmente deu a mesma grama. Mãe, olha isso. Olha isso, Giovana. Nunca mais. É o seu Giovana. Você sabia que esse aqui pesa igual esse daqui, filha? E o prato é totalmente diferente. Que legal. E aí, amor, o que você disse pro nosso prato ser igualzinho, o mesmo peso? Muito som, muito cheio. E olha que nem foi, nem começou a escola de profeta. Quando voltar, né, filha? Que tal o prato ser igualzinho e o peso ser igual? Não é? Foi o que aconteceu. É igualzinho. Vamos começar o vídeo direito. Onde nós chegamos, filha? Curitiba. Curitiba. Chegamos na hora do almoço e já vimos almoçar. Tava todo mundo azul de fome. Agora a gente vai dar mais uma voltinha, né, filha? No shopping de mizeteiros. Nossa primeira visita aqui agora é aonde? Rua 24 horas. Na Rua 24 horas. É uma rua de Curitiba que ela é fechada. Vamos lá conhecer? Então, a rua 24 Horas inicialmente ficava aberta 24 horas. Porém, ela fechou e foi reaberta anos depois. Agora ela funciona até às 22 horas. É um lugar bem bacana para você comer, passar uma tarde. E é isso, a rua 24 Horas foi inaugurada em setembro de 91. Foi a primeira rua do Brasil a fornecer serviços 24 horas por dia. Fica aí a dica. Vale a pena a visita e quem sabe fazer um lanche em uma dessas lanchonetes. Agora, partiu para o próximo ponto. Saímos agora da rua 24 Horas. Pegamos o Uber. Muito rapidinho e barato. Foi R$ 7,00. Dá para vir andando, mas com criança preferir não arriscar. E chegamos aqui no Shopping Estação, que era uma antiga estação ferroviária. E agora é o Shopping. Vamos lá? E agora é o Shopping Estação, que é o Shopping Estação. Esse trem, tá vendo? Ele funcionava de verdade. Aqui era um tempo que carregava as pessoas. Só que agora virou um Shopping. Não é legal? E agora aqui, né? Tem a parte mesmo da história. Giovana, Giovana está ansiosa para os brinquedos. Nós vamos. Filha, olha ali que legal, filha. Ó, as pessoas vinham até aqui para comprar o bilhete do trem. Tá vendo? Para poder embarcar. Não é legal, filha? Olha que legal. Aí ele chegava aqui, ó. Olha o moço. Moço, por favor, quero uma passagem. Para onde? Para o trem. Para o Parque das Diversões. Né, filha? Filha? Vamos fazer silêncio. Tem outro moço trabalhando ali. Gente, máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia. Quem mais? Alguém mais? Você fez curso de datilografia, filha? Mostra para a mamãe o que mais tem aí. Será que tem mais pessoas trabalhando? Tem outra pessoa trabalhando ali. Esse daí, ele está fazendo. Gente, eu esqueci o nome agora. Eu acho que é de código morse, eu acho. Vamos ver o que mais. Aqui tem uma biblioteca. Mostra para a mamãe o que mais você está descobrindo, filha. Ah, eu acho que essa aqui, filha, é a réplica do mesmo tempo que está lá fora. Será? Não. Não? É, não sei. Olha, filha, que bacana. Eu acho, mamãe, que está quase que eu vou no chão. Eu chamo? Ele está fazendo barulhinho engraçado, né, filha? Só não pode subir aí, tá? O que que é isso aí? É a mala do moço. Mas eu acho que não pode pegar, não. Deixa aí. Porque senão ele vai olhar assim para você, filha, vai falar assim. Ele vai olhar assim. Ô, menina, essa mala é minha. Você pode me devolver, por favor? Ah, ela é de brincadeira. Mamãe achou que ele ia falar com você. Well, well, well para mim. Vamos, você vê. Filha, entra aqui, ó. Você vai dirigir o quê? Tchau. Tchau. Para onde você vai? Você não vai me levar, não? Lá você vai vender para mim o bilhete. Olá, moça. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria uma passagem para o Espírito Santo. Você tem? Tenho. Quanto que tá? Onze reais. Onze reais. Toma o dinheiro? Cadê minha passagem? Toma aqui. Obrigada. Cadê o motorista do tempo? Está ali. Então, eu vou lá e o motorista vai para lá? Vai. Então tá. Vou subir no tempo. Vamos lá. Me leva de volta. Gente, esse espaço é muito legal, ó. Muito bacana. Já chegamos? Ainda não. Ainda não. Quase? Tchuchu. Olha. Eu acho que isso aqui é jogo da memória. Eu acho que ele está... Errei. Vai, você. Onde está igual? Ah. Você acertou, filha. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Yes. Muito legal. Olá, moça. Olá. Eu tenho bilhete para a passagem. Bilhete para onde você quer? Segue no quê? É... De 50 reais. Tchau, moça. Tchau, moça. Tchau, moça. Obrigada. Gente, super indico a estação shopping. Bem, pelo menos para quem tem criança. Até pela história também vale muito, muito a pena. Acabamos de sair da parte do museu. Tem a parte também do mini ferroviário. Que a Giovana estava lá brincando. Vai, tenta chegar lá. Difícil, filha. Você pode passar por baixo ou passar por cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tô vendo mais baixo gente tá brincando agora nesse oi oi canta uma música você sabe o que é um chafariz menina olha aí filha a gente pode passar embaixo do chafariz vamos lá tentar será que a gente vai se molhar estamos debaixo da água também não fomos boicotada gente aquela senhora ali ó ela meteu a mão na água e a gente se molhou tomou banho na cara ali nós estamos debaixo da água você se molhou também não filha você se molhou olha o rosto gente a senhora meteu a mão na água e tomou água na cara chegamos no parque chamado passeio público que antigamente era um zoológico mas agora é um hack mas agora é um hack